Oi pessoas bonitas, eu sou a Luana do canal Luana Viana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. O relato de hoje, meu povo, é um relato assim, não é um relato muito sinistro, mas é um relato assim, digamos que uma cobrança. Então, sem mais embrumação, verifica aí se você está inscrito, se não estiver inscrito, por favor, se inscrevam, deixa aquele like pra ajudar a Luana. Deixa o seu comentário aí, que é através do seu comentário que eu estarei indo aí no seu canal lhe visitar. E também queria pedir pra você, por favor, por favor, por favor, por favor, assista o vídeo todo, não assista só dois minutos. Porque isso prejudica muito o canal, por favor, fica no vídeo inteiro, assista o vídeo inteiro aí pra ajudar a Luana a conseguir aí as minhas metas, né? Que é as minhas horas e os meus inscritos. E sem embrumação, né? Que eu sei que você não gosta de embrumação. Vamos lá pra mais um relato nessa sexta sinistra. E como todo mundo já sabe, eu vou contar o relato como se fosse a pessoa que estivesse aqui contando. E o nome do relato é... Nunca Prometa aos Mortos. Gente, o meu nome é Maria e esse fato aconteceu comigo. Eu tinha uma avó, a mãe da minha mãe. E ela já era uma senhora em assim de idade, ela já tinha por volta dos seus 70 anos. E ela tinha vários filhos, né? E tinha uns filhos, né, que davam mais trabalho, os filhos que davam menos trabalho. Só que teve um dia que a minha tia, que morava com essa minha avó, ela saiu pra ir se divertir com as amigas. E aí, a minha avó nesse dia, ela ficou muito preocupada. Eu me lembro assim que ela ficou muito preocupada, porque ela era assim muito apegada, né, com essa minha tia. E aí, nesse dia, era um dia de sábado. Eu me lembro muito bem. Isso aconteceu, já tá com mais de 22 anos. E era um dia de sábado. E a minha tia saiu pra ir se divertir. E eu lembro que a minha avó, a gente morava perto da casa da minha avó. Minha avó ficou preocupada com ela, ia pra lá, ia pra cá. Preocupada com essa minha tia, que essa minha tia demorou na chegar e tal. E acabou que a minha avó, ela passou mal. Ela teve um mal súbito. E a gente acudiu ela, né. Ela passou muito mal, muito mal. E chamamos a ambulância, né. Eu me lembro que a minha mãe chamou a ambulância. E levaram a minha avó pro hospital. E do hospital, encaminharam a minha avó pra um outro hospital. E no meio do caminho, a minha avó veio a falecer. Minha avó veio a óbito. Aí, a gente ficou assim, muito triste, né. Porque ela veio a óbito. E foi aquela coisa, né, gente. Que perder um ente querido nunca é fácil. Principalmente o ente querido, que era o mais velho da família, né. E foi assim, muito dolorido, né. Pra toda a família. Aí aconteceu o velório dela, né. Ver os meus tios. Ver a familiarada toda pro velório. E aí, eu não lembro muito bem se foi no velório ou foi depois do velório. Que essa minha tia, mais nova, ela tinha prometido fazer o túmbulo da minha avó. Porque a nossa família tem um túmbulo. Que o meu avô está enterrado lá. Aí, a minha avó foi enterrada lá também. Só que o túmbulo lá do meu avô era só um. Só tinha uma gaveta. E já fazia muitos e muitos anos que meu avô tinha morrido, né. Já fazia aí pra mais de 20 anos que meu avô tinha morrido. Que a minha avó era viúva. E a minha avó foi enterrada lá, né. Junto com ele. E essa minha tia prometeu fazer o túmbulo da minha avó. E com isso, o tempo passou. O tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. Quando foi assim com os 8 meses que a minha avó tinha falecido. E ela não fez o túmbulo lá. Ela não fez. Ficou do jeito que já estava, né. Com 8 meses depois, eu lembro que eu fui dormir. Aí eu tive um sonho. Eu sonhei com a minha avó. E a minha avó chegava pra mim. Eu, nesse sonho, eu estava na cozinha da casa que eu morava. E aí eu saía pro quintal. O quintal era assim, coberto. Eu saía pro quintal. Quando eu saía pro quintal, eu chegava na porta da cozinha pro quintal. A minha avó estava lá. Gente, a minha avó estava assim lá. Com a roupinha que ela faleceu. O vestidinho azul com branco. O vestidinho de xadrez azul com branco. Ela estava lá simplesmente em pé. Aí, naquele momento do sonho, eu chegava e dizia assim. Ô vó, o que é que a senhora está fazendo aí? Aí ela dizia assim. Eu vim te ver. E eu dizia assim pra ela. Me vê. Vó, mas onde é que a senhora está? Eu estou com tanta saudade da senhora. Onde é que a senhora está? E eu me aproximava dela pra me abraçar ela. E ela dizia assim. Não, fique aí. Eu vim só te pedir uma coisa. Aí eu dizia assim. O que era que a senhora quer? O que é que a senhora quer dizer? Aí ela dizia assim, gente, pra mim. É porque me prometeram uma casa nova. E já passou tanto tempo. E essa casa nova não foi construída. E eu queria que você falasse. Gente, desculpa. Me emocionei. Continuando o relato. E eu queria que você falasse pros seus tios e pra sua tia que me prometeu a minha casa. Que eu estou precisando dela. Eu quero que ela faça a minha casa. Aí, gente, na hora eu dei mais um passo pra frente. Me aproximei dela. E ela foi e disse assim. Não. Você não pode. Você fica aí que eu vou embora. Eu preciso ir embora. Eu só vim pra te pedir isso. E eu dizia. Mas, vó. Aí eu esticava assim minha mão, sabe? Mas, vó. Aí ela. Não. Fique aí. Aí eu fiquei lá olhando assim pra ela. Sem entender muito do que estava acontecendo. E ela foi se afastando, se afastando. Mas, ela foi assim se afastando sem me dar as costas. Foi assim se afastando de frente. Foi se afastando, foi se afastando. Até ela encostar num muro que tinha no meu quintal. E ela desapareceu. Quando ela desapareceu, gente, eu tomei aquele susto e me acordei. E eu assim, lembro assim desse sonho, como se tivesse acontecido hoje. Como se tivesse assim em realidade. E aí, gente, eu fiquei assim pensando, pensando. Aí eu me sentei na cama, né? Aí eu rezei, rezei. Rezei assim. Pai nosso e uma ave maré em tensão, a alma dela. E quando foi no outro dia de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi me levantar, tomar café e fui na casa da minha mãe. Cheguei lá na casa da minha mãe, eu contei pra minha mãe. E aí, a minha mãe disse que não ia falar pra essa minha tia, porque ela não ia fazer. Ela não ia. Aí o que foi que aconteceu? A minha mãe se juntou com outro irmão dela e com outra irmã e compraram os materiais e passaram lá uma semana indo com o pedreiro, o servente e fizeram a catatomba lá, né? Do vô e da avó. Fizeram duas. Fizeram uma em cima da outra com duas gavetas. Revertiram de cerâmica. Ficou assim muito lindo. E pronto, gente. Desde esse dia pra cá, eu nunca mais sonhei com a minha avó. Isso já tá com mais de 20 anos. Foi 20 anos atrás que ela morreu. E nunca mais eu sonhei com ela. Só sonhei com ela depois que ela faleceu nesse dia. Com oito meses depois da morte dela, né? E ela veio cobrar. Ela não veio cobrar de mim. Ela usou a mim pra cobrar quem prometeu a ela. Aí a pessoa que prometeu não fez. Mas a minha mãe fez. E tá lá. Eu acredito que ela esteja, assim, feliz na casa dela, né? Lá com o meu avô. E o meu relato foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até outro dia. Tchau. Eita, meu povo. Eu gostei muito desse relato. Eu me emocionei com esse relato, né? Que ela me passou. Tem relatos que mexem com a gente. Tem relatos que emocionam a gente, né? E o relato de hoje foi esse. Eu acredito que ela tenha vindo cobrar. Prometeram? Ela veio cobrar. Eu também cobraria. Eu sou o tipo da pessoa que não me prometa nada. Se me prometer, eu tô lá cobrando. Cobro mesmo, viu? E o relato de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de olhar se você está inscrito. Se não estiver, por favor, se inscreva. Deixa um like. Assina o sininho de notificações pra você tá recebendo aí outros vídeos, né? E desde já eu deixo o meu muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo toda sexta-feira. Sem se esquecer que eu tô soltando vídeo aí dia de segunda e quarta. Quando eu soltar vídeo extra, eu também tô informando lá na comunidade. E com tudo isso era só. E eu vou deixando aqui o meu muito obrigada. E mais uma sexta aí sinistro, né? Tchau, meu povo. Gente, só pra finalizar, eu vou estar aqui mostrando o canal da Viviana Silvestre. Ela grava vídeos lá de rotina, vlogs, receitas. Ela é uma pessoa muito legal, muito maravilhosa. Ela fez a vinheta aqui do canal. Fez a capa do canal também. Gente, vão lá no canal dela. Se inscreve lá. Dá uma força pra ela. Ela é uma pessoa assim muito, muito bacana mesmo. E vou deixando aí o meu muito obrigada pra vocês, tá bom? O link do canal dela vai estar na descrição do vídeo.